Existe dois links para você acessar o Moodle. O primeiro é o link acessar o Moodle UFSC, que fica centralizado no meio da página. A outra forma de você ingressar no Moodle é no link acesso, que fica no canto direito do seu navegador. Clique em um desses links e você vai ser direcionado a página de sistema de autenticação centralizada da UFSC. Utilize o seu IDUFSC para fazer o login. Se esse for seu primeiro acesso, clique em primeiro acesso. Nessa página seguinte, vai ser solicitado que você insira algum dado pessoal seu. CPF, passaporte, identidade, IDUFSC. Aqui a gente vai utilizar o exemplo do CPF. Depois de colocar o número do seu CPF, clique em verificar. E em seguida, solicitar nova senha. Um e-mail vai ser direcionado à sua caixa. Caso você tenha algum problema, entre em contato com o suporte técnico.